Um vídeo de uma reunião no Palácio do Planalto reforça a existência de um gabinete paralelo que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro sobre o combate à pandemia. A reunião foi no dia 8 de setembro do ano passado. Os vídeos foram publicados hoje pelo site Metrópolis e o conteúdo permanece nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro desde setembro. É o próprio Bolsonaro quem preside a reunião. Entre os participantes estão o deputado Osmar Terra, do MDB, a médica Nisi Yamaguchi, ouvida nesta semana pela CPI da Covid, o virologista Paulo Zanotto e outros profissionais de saúde. Nenhum deles usava máscara. O vídeo reforça a suspeita da existência de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente. A existência do grupo foi revelada pelo ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, em depoimento à CPI, mas foi negada por integrantes do governo e por depoentes na CPI da Covid. No encontro, os especialistas apresentaram a Bolsonaro opiniões contrárias às vacinas e favoráveis a medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Na época da reunião, a Pfizer já havia proposto a venda de vacina ao Brasil, mas o governo deixou as ofertas sem resposta. Na reunião, o virologista Paulo Zanotto aconselhou o presidente a tomar extremo cuidado com os imunizantes contra a Covid. A gente tem que tomar cuidado enorme com isso. A gente tem que ter vacina, ou talvez não, porque o grande problema dos coronavírus, eles têm intensamente problemas no desenvolvimento vacinal. A gente não tem condição, nesse momento, dizer que a gente tem qualquer vacina que poderia estar criadestinamente o que a gente chega na fase 3. Isso é no cérebro. Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, era assessor da presidência à época. A CPI investiga a participação dele na formação do grupo de aconselhamento ao presidente. Usando uma expressão inglesa, Zanotto propôs a criação de um shadow cabinet, um gabinete da sombra, em tradução literal. Em português, é o que se chama de gabinete paralelo, atuando para Bolsonaro, longe dos olhos da imprensa. Eu gostaria de ajudar o executivo a montar o que se chama de humor. Então, se fosse um shadow cabinet, esses livros não precisam ser expostos à popularidade. Em seguida, Bolsonaro falou aos médicos que vetou o trecho de uma lei que estipulava a celeridade da Anvisa na aprovação de remédios. O Congresso derrubou o veto posteriormente. O presidente reforçou a retórica anti-vacina. Eu falei, do dia em dia que vai ser o projeto de uma vacina, o mundo caiu na minha cabeça. Na reunião, Osmar Terra aparece com destaque. Ele foi homenageado pela médica Nisi Yamaguchi, que se disse honrada por ter trabalhado com ele. Bolsonaro chamou Osmar Terra de assessor. Eu vou ter contato imediatamente com o Ministro da Saúde para ver a saída para esse aqui e me aviso. Então, você mesmo, quando tem vontade de dar uma sensação aqui, entre em contato que está com ele, o que pode fazer para atender? Nas imagens, não fica claro a que saída o presidente se referia. Em outro momento, Osmar Terra defendeu o uso de hidroxicloroquina, contrariando as evidências científicas que já estavam disponíveis na época, que não recomendavam o uso para a Covid. Ele apontou um cardiologista para dar suporte à tese. Tem um especialista em retinemia cardíaca. E ele é o primeiro a dizer que não tem problema usar hidroxicloroquina. O presidente concorda. O infectologista Júlio Croda afirma que Bolsonaro deu as costas à ciência. O presidente optou por um gabinete paralelo, muito de pessoas aninhadas ideologicamente, para negar a ciência, para negar as vacinas, para incentivar o uso de terapias que não são cientificamente comprovadas. O que a gente vê atualmente é impacto das políticas que foram adotadas no passado, assessoradas por um gabinete em paralelo, que não tinha nenhum especialista da área, não era representado por nenhuma sociedade científica no Brasil. Senadores da CPI da Covid disseram que o vídeo reforça as provas da comissão sobre o gabinete paralelo e afirmam que devem convocar alguns dos participantes da reunião. O presidente da CPI, Omar Azizi, do PSD, escreveu. O vídeo confirma a tese do gabinete paralelo e explica por que o ministro Pazuello dizia que a vacinação iniciaria no dia D, na hora H. Ele esperava as determinações do Shadow Cabinet, o gabinete da morte. O relator Renan Calheiros, do MDB, confirma o trabalho do gabinete paralelo, investigado pela CPI. Demonstra sovejamente a existência desse gabinete das sombras, dessa consultoria paralela, uma espécie de ministério da doença, que se reunia com o presidente, despachava com o presidente, estabelecia política pública, usava os medicamentos para o tratamento precoce e escorraçava a vacina. Foi esse somatório que agravou essa circunstância no Brasil. O deputado Osmar Terra afirmou que o chamado gabinete paralelo não passa de uma ficção política, que o presidente Jair Bolsonaro pode e deve ouvir opiniões diversas para tomar decisões, que a reunião ocorreu com a presença de vários especialistas e consta na agenda oficial do presidente como uma audiência comum à atividade política. Paolo Zanotto declarou que não existe gabinete paralelo, que a proposta dele não era a criação de um gabinete escondido, a revelia, e sim a formação de um comitê de imunologistas e de vacinologistas para auxiliar de forma independente o Ministério da Saúde na escolha de vacinas. Ele afirmou também que a sugestão não foi seguida pelo governo. O Palácio do Planalto e a médica Nisi Amaguchi não responderam.